Sára, eu vou contar uma piada agora engraçada demais, tá? Vamos andar com o menino dele sentado na calçada, assim, na área da casa dele, né? Aí o menino tava sentado no tamburete, o menino tava sentado no tamburete e o pai dele assim do lado. Aí ele tava com a boca meio aberta, assim, ó. O menino tava com a boca meio aberta lá e ele falou assim, foi o menino embalou pro pai dele, pai. O que que foi, meu filho? O que que foi, meu filho? Ele falou assim, papai, chamou-te cá, mamãe, ele falou, não, meu filho, por quê? Então ele falou, não, meu filho. Ai, meu Deus. O que é o fã?